E é com o Natal mais magrinho que muitas cidades estão comemorando essa data. Por causa da crise e a falta de verba em caixa, municípios não investiram em decoração natalina, olha só. Na Praça Central de Rio Preto, nenhum pisca-pisca. Nas árvores, na calçada, nos prédios públicos, nada de decoração. É, parece que este ano o Natal vai ser bem magrinho por aqui, viu? Na verdade, nem tá com clima de Natal. Parece que nem estamos vivendo o espírito do Natal. É bem diferente do tradicional. Tem nada, tá horrível, os outros anos estavam mais lindos. Um dos motivos para toda essa economia agora no final do ano seria a crise. Rio Preto, por exemplo, economizou quase 100 mil reais sem a decoração de Natal. Outra cidade que também não investiu foi Potirendaba. Na igreja, na prefeitura, no comércio central, nada de decoração. Nem parece que estamos a 10 dias do Natal. É triste, não tem aquele ar de Natal, de festas. Triste, né? Muito chato, porque antigamente tinha tudo, né? Tudo enfeitado, cheio de luzes. Por conta da crise financeira, a gente tem que estabelecer prioridades. E a minha prioridade é deixar as contas em dia e fazer a transmissão da prefeitura em ordem para o próximo prefeito. Quem preferiu entrar no clima teve que pôr a mão no bolso. A CIRP, a Associação Comercial e Industrial da cidade, como já é tradição, fez uma bela decoração este ano. Tudo para atrair os consumidores. Nesses dias que antecedem o Natal, as lojas ficam abertas até as 10 da noite. Essa é a nossa expectativa, não é? De oferecer um espetáculo bonito, marcando o início do horário estendido do comércio, chamando as pessoas da cidade e da região para virem para a área central, visitarem essa beleza que ficou a decoração de Natal da CIRP e aproveitar, dar uma esticadinha aqui nas lojas do centro. Mesmo quem não precisa atrair o público, fez questão de entrar no clima. O caminhão de lixo chama a atenção por onde passa e anuncia a chegada de uma das datas mais esperadas do ano. A reação deles é muito legal, muito gostoso, né? Para chamar o Natal de volta. Feliz Natal! Feliz Natal!